Aí, ó, usando o chapéuzão, entendeu, pai? Fazendo fit com os caras do outro lado lá, entendeu, irmão? Tá ligado? Querendo abrangir outros bagulhos pro funk, tá ligado, pai? Mesma coisa que o MC Don Juan faz, entendeu? Mesma coisa que vários, mano, antes de nós fez, entendeu, pai? Entendeu? Antes de você e eu chegar, existia o Mr. Catra, lindão, tá ligado? Já vou falar do Mr. Catra, irmão, tá ligado? O Mr. Catra já fazia bagulho com os caras do sertanejo antes de nós tudo fazer. Entendeu, pai? Antes de mim, eu me doi mesmo, tá ligado? Certo, rapaziada? Boa, quem ultimamente tá puxando esse bonde é nós mesmo. Quem é fã e acompanha sabe que quem tá puxando o bonde é nós, entendeu? O cara postou lá, entendeu, mano? Eu me doi mesmo, tá ligado? Papo reto, tá ligado? Eu não quero ser conhecido como cowboy nenhum. Quero ser conhecido como gordinho. Gordinho é bigode. Gordinho chega lá, grava com a rapaziada do agro, vai ali do outro lado, grava com o Orochi ali, grava com o Uruan, que é os caras do rap, que é os caras do trap. Vai lá do outro lado do mapa e grava com o Xande de Pilares, que é do samba. E é isso, mano. Ser um moleque versátil. E quando passar meu bagulho, meu hype, porque isso daí todo mundo vai passar, ninguém vai ser o monstro pra sempre, entendeu? Vou deixar um legado. Tipo, caralho, moleque lá estourou várias músicas, é pesado. E boa, mano. Eu não quero ser cowboy, sou o tubarão.